Fala pessoal, aqui quem fala é o Marquinhos, estamos aí com mais um vídeo de Ragnarok Mobile, dessa vez vamos tirar as dúvidas dos inscritos, tá bom? Vocês pediram aí um vídeo sobre isso, e bom, estou fazendo aqui, beleza? Deixa o meu share conectar aqui de novo. Pessoal, então, eu vou tirar as dúvidas daquele vídeo anterior, depois se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aí nos comentários esse vídeo, que depois eu faço um outro. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, preciso que vocês se inscrevam, tá bom? Deixem o seu like, se você não deixar o seu like, o YouTube não vai avisar, essa é uma nova forma que eles estão utilizando, e se você não deixar o seu like, não será avisado dos próximos vídeos, tá bom? Então, eu vou tentar responder todos os comentários, não sei se dará para responder todos os comentários, porque foram muitas dúvidas, mas eu vou tentar comentar o máximo possível, tá bom? Se não der para comentar todas as dúvidas, depois eu faço outro vídeo, beleza? Então, perguntaram se eu acho que a liderança da Liga vai ser exclusiva para Desordeiro, igual é no Bro, essa dúvida foi do Jonas, Jonas Chivitz. Bom, acredito que não, porque algumas classes estão muito boas para dar recal, um exemplo disso é o Mestre, que consegue simplesmente sair dando passo etéreo, e depois se esconder com carta fumacento, mas não tenho certeza, nós não sabemos ainda quais habilidades serão nerfadas dentro do castelo, né? Então, não dá para afirmar que Desordeiro será a melhor classe, pode ser que Mestre seja uma vertente, Algo seja outra vertente, né? O LK tanca muito, só que, enfim, ele não consegue ficar invisível, mas aí nem tem tanto escape assim, mas, se bem que ele consegue usar a Fúria e sair correndo a todo vapor, né? Como se fosse um pudim e guiá que do antigo Ragnarok, né? Ele pode usar aí o Freness. Então, nós não sabemos ainda, nós precisamos saber quais habilidades serão nerfadas, quais habilidades poderão ser utilizadas no castelo, para depois saber quais classes serão boas para recal ou não. Bom, próxima pergunta do mais um aí, ele perguntou onde que desbloqueia os craftss bons, e a build de bruxos se é int, dex ou dex, enfim. Então, ó, se nós olharmos aqui a minha bruxa, eu coloquei dex e int, tá bom? Eu tenho mais int do que dex, porque nos MVPs eu prefiro usar Magic Crusher, eu tiro aproximadamente 10k em cada Magic Crusher. Lembrando que a vantagem de ter int 99 é que essas habilidades que não tem cast, você vai conseguir tirar muito dano. Entretanto, as habilidades que possuem cast, você vai demorar um pouco mais. Eu não demoro mais tanto, porque eu já tenho bastante dex, tá bom? A minha build vai ser full int dex, eu não vou colocar 20. Então, agora se for habilidade diária, não tem jeito. Você vai ter que, enfim, você não poderá gastar todos esses pontos em int. Então, você vai colocar aí 80 de int, o resto de dex, para que você tenha um cast bom, fora os itens que você vai ter que colocar itens que diminuem o cast. Já os crafts, que você perguntou onde desbloqueia esses crafts. Bom, o bardo, crafts de equipamentos, eles desbloqueiam no bardo, tá bom? Nas cidades possuem um bardo, que fica tipo um item de uma harpa. Nesse bardo, você consegue fazer umas quests de matar 300 bichos, e aí você consegue desbloquear o craft de determinados equipamentos. Então, crafts de equipamentos não tem segredo. Bardo, vai fazer as quests do bardo, matar 300 monstros. Aí você consegue o craft de alguns itens, beleza? De chapéus, depois eu faço um outro vídeo explicando sobre, assim, os mais relevantes. Bom, teve uma dúvida aqui do Otanath, que perguntou sobre equipamentos quebrados, se existem diferenças entre eles, porque ele vê muita gente utilizando. Bom, não faz diferença o item quebrado ou não, a não ser que você queira refinar ele de novo, dar over. Mas, do contrário, ele mantém as mesmas propriedades, você pode utilizar o item normalmente, você não perde os bônus de refinamento dele. A única coisa que acontece é que você não vai conseguir refinar mais ele. E pra você consertar ele, você precisa de um igual, tá bom? Lembrando que se for um item slotado, você não precisa ter um item slotado. Ele sem slot, você já consegue consertar ele, beleza? O Toloco perguntou qual que é o melhor jeito de farmar Zane. Bom, acho que é esse aí, ó, do vídeo. Você fica dando magic crush, faz um bruxo, fica dando magic crush nos eggs. Se bem que os eggs, eles nerfaram bastante a grana que os eggs dava. Eu percebi que tá dando menos dinheiro do que dava antes. Uma outra forma também é você fazendo miniboss, os miniboss fracos, sabe? Todos os itens que caem de miniboss, eles vendem muito rápido. Isso falando dos itens raros, né? Que é Feller, Anteninha, é a gosminha lá do Angeling. Além disso, o Angeling é boss, mas pode se considerar um miniboss, porque ele é fraco, né? Deixa eu ver. Essa gosminha também cai do sapo cururu. Então, uma outra forma de conseguir zane, se você não for bruxo, é fazendo os miniboss fracos, tá bom? Lunático, fumacento, esse tipo de boss, beleza? Bom, deixa eu verificar aqui. O Douglas Duarte perguntou por que eu não faço uma live. Bom, nós faremos uma live em breve. Acho que é até uma forma mais bacana de tirar as dúvidas. Mas, por enquanto, eu não estou tendo tanto tempo. Então, o tempo que eu tenho disponível, eu faço os vídeos. Mas, em breve, faremos aí algumas lives, beleza? Quero saber onde upa corretamente no level 52, em waves. Foi o Lucas Venditti. Eu não entendi muito bem essa waves. Não sei se você está querendo dizer mob. Será que é mob? Mobando? Bom, level 52, cara. Depende muito da sua classe, sabe? Mais um exemplo. Se for bruxo, você pode upar já lá nos Guardiões da Floresta. Agora, se for, deixa eu ver. Se for algoz, você pode upar nos Zorong, tá bom? Você pode upar também nos Eggs, aqui onde eu estou. Então, depende muito. Agora, se você está falando para mobar, velho, é muito difícil mobar nesse jogo. Porque os monstros, eles têm lugar fixo. Você consegue arrastar eles até um certo ponto. Depois, eles voltam para o lugar onde eles estavam. Então, não dá para fazer que nem no Broco. Você sair mobando o mapa inteiro, despasando e matar. Por exemplo, na Tokaya, sabe? Então, os spots deles são fixos, né? Então, você acaba ficando preso a um local. Bom, o David Pompeo perguntou, ele falou que está com problema em cadastrar o celular dele, o código. Ele fala que o número não é válido, né? O David Pompeo. Ele falou que já colocou DDD e sem DDD nada. Bom, o Ragnarok não foi lançado mundialmente, né? Ele foi lançado para a China. Então, acaba que antes você conseguia fazer o cadastro normalmente. Agora, você não consegue mais. Agora, o que você precisa fazer é pegar um código postal lá da China. Se eu não me engano, é um código postal da China. Você precisa se cadastrar direto na xd.com. Você não consegue se cadastrar mais direto do jogo. Porque ele vai pedir um número, de certa forma, chinês. Agora, no site da XD, você consegue. Porque, de certa forma, você vai usar um pouquinho de malandragem. Ele vai colocar aí um... Acho que é um... RG... É um ID chinês. Eu não sei muito bem o que é esse ID. Deve ser o RG deles lá. Mas isso você consegue encontrar na internet, né? Lá pelo site, aí sim, você consegue colocar o seu número brasileiro. Beleza? Então, vamos para o próximo aqui. É a dúvida do Lucas Akira. Tem bastante gente que procura um clamberra e certas coisas como tal, 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 tal. E ele falou que a guilda está cheia. Bom, depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão da guilda, tá? A guilda esvaziou alguns slots aí. Mas eu vou deixar para outro vídeo, beleza? Mas depois eu explico certinho como que vai funcionar, beleza? Mas a guilda está abrindo alguns slots aí. E logo mais eu dou um aviso sobre isso. Bom, o Marcelo Miranda perguntou quais lugares bons para farmar além dos eggs para um HW. Bom, um outro lugar muito bom é no Formigueira Infernal, tá? Se você tiver aí bola de fogo, você consegue matar os bichos de lá em um hit. E tem um spot, se eu não me engano é um spot 8 do mapa, que é um spot de Matir, tá bom? Lá também é bem bacana para você upar. Aliás, você dropa a carta lá também. Só que a carta não é tão valiosa, né? Do Matir. Se bem que carta nesse jogo é um pouco difícil, tá bom? Mas se você quiser, você pode ficar lá nos Matir, beleza? Bom, o Thiago Soares perguntou. Minha dúvida é, queria uma conta de convidado e curtiu muito o jogo. Se eu criar um usuário, eu perco o char que entrava como usuário? Sim, você perde. Se você criou uma conta de visitante, se você mudar, você perde essa conta. Então, o bom mesmo é você cadastrar uma conta sua lá no site da xd.com, que aí sim você tem certeza que você não vai perder a sua conta. Agora, se você criar uma conta convidada, é só para você testar no jogo. Então, você vai perder sim essa sua conta. Então, cria uma conta lá para você não correr esse risco, beleza? Bom, pessoal, eu vou deixar agora para outro vídeo. Tem muito comentário, muito comentário e aí o vídeo vai ficar muito extenso. Quem fez perguntas nos vídeos, não fiquem tristes. Eu vou responder todas, tá bom? Só que será em outro vídeo, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, se você gostou, deixe seu like. Se sua dúvida foi respondida, deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço e falou! Tchau! Tchau!